Agora são 11 horas e 30 minutos, estamos de volta na Sabatina com Maria Luísa Dupem, candidata à deputada estadual. Nesse bloco, Melissa Toledo começa a pergunta. Candidata, recentemente o governo do estado de São Paulo, ele iniciou um procedimento de internação de viciados em droga, em especial os que vivem na região da Cracolândia, em São Paulo. Como que a senhora vê essas medidas? A senhora é a favor da internação compulsória de pessoas viciadas em drogas? Sou. Eu sou a favor, sim. Só que o problema pra mim não tá, o problema, eles acham que interna e acaba o problema. Não, isso aí é muito mais amplo. Gente, você interna, você trata o indivíduo e depois você põe ele na rua de novo. Não dá 12 horas, ele vai tá drogado de novo. Porque você, como é que eu falo? É manco o negócio, tá faltando um pedaço aí. Tá certo? Você trata e você dá que condições pra ele quando ele sai dali? Nenhuma. Então, ele é liberado e daqui a pouco é internado de novo e assim vai. Então, eu acho que aquilo virou um ciclo. Eu acho que teria que ter, junto com a internação, tá certo? Um projeto, um programa, tá? De socialização desse indivíduo. Ele precisa sair dali e ir pra onde? Precisa de emprego, ele precisa de uma residência. Não é verdade? Não adianta só. Você interna, ah, tá, então solta de novo. Ele vai pro mesmo lugar. Ele não tem perspectiva de vida. E qual que seria uma proposta concreta da senhora pra solucionar essa questão? É que nem eu falei, precisa ver. Precisa desenvolver programas, tá? Ah, ele tá melhor, tá recuperando. Vamos incentivar, vamos ver que tipo de programa pode ser feito pra esse indivíduo sair dali socializado. Sair com emprego ou sair com, pelo menos, uma moradia, né? Pra ver o que pode ser feito nesse aspecto. Ainda a respeito das drogas, qual que é a opinião da senhora sobre a liberação da comercialização de drogas? Eu sou a favor, tá? Não de todas as drogas, né? Quais drogas? A senhora pode só ser mais específica. Por exemplo, a maconha, tá? A gente vê essa moçada correndo aí. Quem sabe se ela fosse liberada, ele não conseguisse ela ali do lado da farmácia da sua casa, ele deixaria de entrar em boca de fumo, tá? Quem sabe ele não se envolveria com outras drogas se ele tivesse... Gente, olha o que é droga. É vendida de qualquer boteco. Quer coisa mais horrorosa do que cigarro? E é liberada. Então, é complicado. No meu ponto de vista, assim, se ele se restringisse aquela droga ali, quem sabe se ele não fosse procurar em lugar que não deveria, ou em boca de fumo, quem sabe ele se restringiria só àquela ali. Porque ele começa ali, e ele vai buscar, e lá dentro ele encontra outro tipo de droga. Ele tem contato com outra coisa. Mudando um pouquinho de assunto, Maria Luísa, os acidentes de trânsito hoje matam quase tanto quanto as armas e os homicídios. Um levantamento feito pelo Departamento de Trânsito do Estado, em 2011, mostra que 15.800 pessoas morreram de acidentes no Estado de São Paulo. Eu queria saber as propostas da senhora para diminuir a violência no trânsito. Olha, a gente só diminui violência com educação. Qualquer motorista, se ele não tiver o mínimo de educação no trânsito, ele vai causar acidente. Presta atenção para você ver uma coisa. Eu acho que teria que começar a educação no trânsito. É o princípio de qualquer coisa. Você pode falar, você pode fazer propaganda, mas se o indivíduo não tem a formação educativa, ele não vai respeitar nada. Nem um sinal de par e nem uma placa. Quando a senhora fala em formação educativa, a senhora está querendo se referir exatamente ao quê? As autoescolas que já existem, já tem aqueles cursos de direção preventiva, por exemplo, ou a educação de trânsito na grade do currículo escolar? Também. Na grade do currículo escolar, nas autoescolas, educação de trânsito no meio de comunicação, seja jornal, televisão. Educação. Como é que você combate a DENG? Não é através da educação? Você educa o indivíduo? Olha, não deixa a água juntar água. É exatamente isso daí. Educação. Como a senhora vê um aumento de fiscalização, por exemplo, instalação de mais radares? Ótimo. É uma forma de inibir o excesso. Mara Luiz, eu gostaria de continuar no tema educação. A senhora é professora e recentemente disse para a gente, em uma entrevista, que as escolas hoje são um caos e que viraram um depósito de crianças e adolescentes. Com a experiência de professora, qual é a proposta da senhora? Como recuperar as escolas? Olha, primeira coisa. Acabar com... Como é que eu falo? Acabar com... Você não tem que passar o aluno automaticamente. Progressão continuada. Progressão continuada. Obrigada. É porque isso aí... Nós criamos uma geração, infelizmente, de analfabetos. Vocês... Eu acho que cada um aqui devia pegar e tentar acompanhar uma escola seis meses. Vocês iam enlouquecer. Vocês não têm noção do que é aquilo. Eu tenho aluno de... Eu já peguei aluno de terceiro colegial que sabia escrever o nome. Ele conseguia... Se você desse um parágrafo para ele, ele lia as palavras separadamente. Mas ele não conseguia juntar aquilo. Tá? É o que a gente fala de analfabeto funcional. Por quê? Ah, não. Saiu da quarta, puxa na quinta. Ah, mas ele não consegue nem ler. Mas não, não. Mas não importa. Aquilo você vai passando. O aluno tem que passar. Isso tem que ser uma estatística, para mim, virou uma forma, uma estatística, do governo mostrar que ele está melhorando o ensino. Não está melhorando nada. Por quê? Aquilo ali fica... Olha, gente, como é que você pode licionar numa classe de 48 alunos? Maria Luísa, a senhora não é a primeira professora que a gente ouve criticando esse sistema de ensino. Por que vocês, professores, nunca se rebelaram? Igual a senhora está falando. Eu cheguei a pegar alunos no terceiro ano de ensino médio que mal sabiam interpretar uma frase simples. Mas eu me rebelo. Eu não concordo com isso. Eu não concordo, por exemplo, e tive muitos e muitos alunos que eu dei, entre aspas, eu retive o aluno na série. Mas o professor não manda nada. Tá? Não manda nada. É lei. Eu posso reter ele lá e o Estado vai passar ele automaticamente. Tá lá, pode pegar uma ficha minha, tá lá retido. Eu não passei o aluno. E quando chegava no outro ano, ele estava na... Se estava na sexta, se estava na sétima. E assim vai. O professor, ele não manda nada. Nada, nada. Inclusive no bônus. Todo mundo, famoso bônus. Aquilo isso é uma vergonha. Essa aí é a minha próxima pergunta. Em relação a esse sistema de bonificação, qual que é a opinião da senhora e que tipo de projetos a senhora tem para substituir esse tipo de premiação por parte do... Não, o professor não tem que ter premiação, não. O professor tem que ter salário. E salário bom. Bônus, não. O bônus você fica sujeito ao diretor, à funcionalidade da escola, tá certo? E eu acho, tá? Eu não digo todas, não estou fazendo nada. Mas eu acho que isso daí também é mascarado. Porque se a escola vai... Se a escola, ela vai melhor, ela tem uma nota melhor, a diretora ganha melhor, o seu bônus é melhor. Então eu acho que no fundo, aquilo ali vai mascarando, aquilo vai pisando. Você está entendendo? O ensino ali, ele virou um bolo que não tem conserto. Aquilo ali eu acho que tem que parar. Para tudo, tá? Vamos voltar 40 anos para trás, escola é escola. Tá certo? Nós estamos ali para ensinar. Se o governo quer que o aluno fique na escola, que eu acho que tem que ficar na escola, então ele promove lá, curso de computação, sei lá, escola de futebol, faça o que quiser que fazer. Mas o professor, ele tem que estar ali para dar aula. É dar tanto a tanto. Acabou, acabou a função dele ali. A senhora acha que a situação da educação se deve apenas ao sistema de progressão continuada? Ou como a senhora falou, que existem muita gente que mascara os dados? A tudo. Tá? Isso que eu falei, fizeram um bolo ali, juntaram, e seja o que Deus quiser. Você está entendendo? Ah, olha que beleza, no meu governo o aluno fica na escola das sete às sete da noite. Não fica nada. Aquilo ali vira uma coisa que não tem jeito. Ah, fica das sete ao meio-dia. Um aluno... Gente, ninguém assimila mais do que três horas, três horas e quinze, três horas e meia. Depois disso o cérebro não funciona. Não adianta. Mas você fica lá. É o que eu falei. Eu tive classe de oitava série, tá? Com quase setenta alunos. Eu fui buscar meu menino naquela época, eu fui buscar ele no... no cursinho que ele estava fazendo. Eu cheguei lá, o professor do cursinho tinha trinta e dois alunos com microfone. Eu, com setenta alunos, numa oitava série, eu andava num corredor, corredorzinho que me deixaram, na frente da lousa. Se eu tivesse que atender algum aluno lá no fundo, parece piada, mas eu subia em cima das carteiras. Os alunos tiravam os objetos e eu andava por cima das carteiras para chegar no aluno. Você acha que isso é estudo? Você acha que isso é educação? Algum professor, acha que isso é? E direção? E estado? Isso não é nada. Isso daí é o quê? Isso daí é montado, para mim, só pode ser estatística. Que beleza, nós aumentamos, não sei o quê, não entou nada. Eu acho também que toda essa revolta, essa agressividade, isso que nós estamos vendo, é o quê? É falta de educação do indivíduo, é falta de cultura. Aquele pessoa que não tem cultura, que não tem educação, ele não consegue enxergar nada. Ele se transforma nesses monstros que estão por aí. Candidata, nós temos um pouquinho mais de um minuto. Muito se discute sobre as cotas para negros nas instituições de ensino superior. O que a senhora pensa sobre isso? A senhora é favorável ao sistema de cotas para negros? Se você tivesse um bom estudo, isso não precisava, você não concorda comigo? Para a educação fosse boa o suficiente, não precisava de cota. Um minuto. Mas a senhora concorda ou não atualmente com a realidade atual? Não concordo. Eu não concordo com isso. Eu concordo com uma boa educação, com uma boa escola, com chance para todo mundo. Está certo? Muito bem, chegamos ao fim do terceiro bloco da Sabatina com Maria Luíza, candidata a deputada estadual pelo PEM. A gente volta daqui a pouco no último bloco com perguntas de internautas, tem ainda perguntas de jornalistas e as considerações finais da candidata. Não sai daí que a gente volta já. Até a próxima.